E o arroz que o governo vai importar para segurar o preço do grão no Brasil vai ser vendido ao consumidor por no máximo 4 reais o quilo, isso segundo a Companhia Nacional de Abastecimento. A Conami é uma estatal do Ministério da Agricultura que ajuda a gerir políticas agrícolas. A compra de arroz deve ser feita de parceiros do Brasil no Mercosul, como Paraguai, Uruguai e Argentina, por meio de leilões públicos. O primeiro leilão vai adquirir 104 mil toneladas de arroz que vão ser direcionadas para São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Pernambuco, Ceará, Pará e Bahia. Essa ação faz parte de uma medida provisória publicada na última sexta-feira que liberou a importação de até 1 milhão de toneladas de arroz. O episódio acontece depois que as enchentes no Rio Grande do Sul destruíram parte das lavouras do grão. O Estado produz 70% do cereal consumido em todo o Brasil. Amém.